A Marina tem 3 anos e acabou de tomar o reforço contra a poliomielite. Marina, é gostoso ou é ruim? Gostoso. Foi a mãe dela quem fez questão de vir assim que soube do dia D de vacinação. Eu acho super importante, eu sou da área da saúde, trabalho com reabilitação infantil e a gente sabe que graças à vacinação a gente não tem mais esse índice de poliomielite no Brasil e só para conscientizar da importância das famílias também para a gente continuar nesse patamar. A doença poliomielite, uma doença grave que já esteve erradicada e hoje nós só temos 42% mais ou menos da população das crianças vacinadas. Então chamar os pais e as mães a trazerem as crianças a se vacinarem, principalmente contra poliomielite, contra sarampo, meningite, todas as vacinas estão disponíveis aqui hoje. Quando soube disso, a Gabriele trouxe a filha, Maria Flor, que tem um ano e sete meses. Ela precisa tomar três vacinas, tríplice viral, hepatite e a DTP. Vai garantir todas neste dia D. Atualizar o cartão vacinal dela para que não pegue outras doenças, né? No total, são 45 pontos de vacinação em toda a capital goiana. A imunização segue até às 5 horas da tarde de hoje.